Dreamer Tipo negro pro Brasil, ó E eles são estáticos aqui, como? Full Papiamento pro mundo, ó Dreamer Dreamer Quem diria que a surtada Ia se apegar numa louqueira de quebrada Comigo antes era zero emoção Mas essa bandida encontrou o seu vilão Tava escrito nas estrelas esse encontro E foi assim que um louco encontrou com outro O impossível tinha que acontecer Papo de futuro só tem eu se tem você Se tem uma coisa que eu sei Quero você e mais ninguém A sua voz que me acalma Nossa ligação não é de corpo, é de alma E se nem bailão eu quero saber Tu mozão me fez perceber que Ser solteiro é bom demais Mas um fechamento desse é mil vezes mais Porque você me tira o ar Não tem como explicar É química que fala Deixa embrasar, deixa embrasar Você me tira o ar Não tem como explicar É química que fala Deixa embrasar, deixa embrasar Deixa me ver Tá bozota parece de Baby tá bozota mi dee Porque son comita fin Comita fin Tá bozota bozota mi quee Y a bozota mi dee Iri O negro sabe o rúho Vos e lo damos fiel Eres a esta cheza aqui como Why Eres a que te rimex Eres a que te rimex Eres a que te rimex Tranquilizado Dale iri paso como Fale La que beat be a te rome Eres 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 Tu me amei Oh, 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 oh